O meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo o que Tu fizeste por mim. Por Tua graça no meu coração, Ele encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó Vaz de Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Oso celeste, consolação e liberdade de estar aos Seus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó Vaz de Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim, o que ninguém poderia fazer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó Vaz de Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti.